Pipó, pipó! Ai, meu Deus, como eu gostaria de arrumar uma namorada! Mas eu estou preso nesse trilho e não consigo nem sair daqui! Alguém poderia me ajudar, principalmente... Ai, eu não consigo! Ai, eu não consigo sair desse trilho! Ai, pelos poderes dos trilhos! Eu vou me apertar tudo aqui e vou ver se eu consigo sair desse trilho! Ai, meu Deus do céu! Estou contra a minha vó! Ai, meu Deus do céu! Agora eu estou livre! É como se eu tivesse asas! Mas trem não tem asas! E agora eu posso encontrar uma namorada! O trilho saiu do trilho! Vou conseguir uma namorada! Ai, minha bunda dá pra ter... Ai, eu nunca dei umas terras! Ai, que dor na bunda! Peraí, eu estou batendo minha bunda aqui! E agora eu vou encontrar uma belíssima namorada! E o Idem aqui, minha tigresa! Meu trinzinho! Ai, ai, caramba! Agora eu queria tanto arrumar um namoradinho trem! Pra que eu pudesse, assim, ter uma família e construir o meu trilho inteiro! Sempre foi o meu maior sonho beijar na boca de alguém! Porque, afinal, eu sou um trem! Então, se eu beijar na boca de outro trem, significa que nós batemos no trilho e a gente morre! Mas, eu acho que tem um trem muito bonito e azul! E olha só! Azul é a minha cor predileta! Ai, beleza! Tá! Ele parece ser bem bonito e se chama Tom, esse trem! Eu fiquei sabendo que ele se liberou dos trilhos há pouco tempo! E eu já tô nesse processo, já quebrei esse tabu há muitos anos atrás, graças a Deus! Hoje eu sou livre dos trilhos e não preciso mais deles pra viver! Hoje eu sou uma mulher empoderada e eu posso andar aonde eu quiser! E ninguém vai me impedir! Agora, eu só sei de uma coisa! Eu vou procurar este tal Tom para dar um beijinho nele e ter um filho! Ai, caramba! Você tá vendo ali? Ô, Angelina! É um trem! É o Trem Tom! Olha lá, peraí! Deixa eu olhar, deixa eu olhar! Deixa eu olhar! Eu só quero ver sozinho nesse binóculo que eu tô vendo muito de longe! Ai, eu que roubei o binóculo do meu pai e você quer ficar com ele? Ah, pô, mas peraí! Aquele trem tá meio... Por que que ele tá na rua? Eu não faço ideia! Eu só sei que é um trem gigante! Tá no meio da rua ali! E eu nunca vi um trem fora dos trilhos! Eu não sei o que tá acontecendo! Meu Deus do céu! Olha de novo lá pra você ver! Eu quero! Ai! 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 Nossa Senhora! Eu quero ver o binóculo! Toma aqui o binóculo, então, sua doidinha! Vem ali, vai! Não, não, não! Agora eu não quero mais! Pode ver, pode ver, não quero mais não! Tá bom, mas eu queria saber o que ele tá fazendo! Ele parece aquele trem dos desenhos, sabe? O Trenton! A gente poderia chegar mais perto dele ver se ele tá falando alguma coisa! Porque minha mãe falou que o trem tava falando esses dias! Ai, caramba! Tá, bora dar uma olhada lá! Chega aqui, chega aqui! Cuidado, cuidado, cuidado! Tá, beleza, beleza, beleza! Aqui no meio do mato, no meio do mato! Ai, caramba! Ele vai me ver, ele vai me ver, ele vai me ver! Vem pelo canto, vai pelo canto! Se ele não me viu, ele é meio burro! Aqui, vai! Olha só! Jaqueline, Jaqueline! O que que foi, o que que foi? Um texugo, um texugo, um texugo! Pega ele, pega ele! Pronto! Ai! Foco na missão, foco na missão! Olha o trem! Vem pelo trem, não o texugo, seu bem! Tá, vamos ver o trem, vamos ver o trem! Vem, 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 vem! Eu quero pra não cair! Pronto, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo! Olha ele, gente, tá muito perto dele! Chega aqui! Isso! Vamos ver se ele realmente, se ele realmente fala! Tô ouvindo aqui com os meus airpods! Ai, o que que essas crianças estão fazendo? Eu só queria uma namorada! Eu queria uma namorada! Eu queria uma namorada! Me ajuda a ter uma namorada! Ai, caramba! Jaqueline, Jaqueline! Ele não ouviu! Ele não ouviu a gente! Você ouviu a gente? Você ouviu o que ele falou? Ele quer uma namorada! Ai, a gente vai ter que chegar perto dele ou não? Eu tô com medo! Vamos lá falar com ele! Vem, 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 Jaqueline! Oi, trem! Oi, trem! Tudo bem? A gente ouviu você falando e eu acho que você quer uma namorada! Eu quero uma namorada! Estou encalhado! Eu não sou um barco, mas estou encalhado! Tá bom! Olha só, Jaqueline, esse trem parece um pouquinho doido! Tá, trem! A gente pode te ajudar sim a arrumar uma namorada! Você prefere trilouras ou morenas? Eu prefiro uma trenzinha rosa! Rosa? Ah, ele quer namorar... Ele quer namorar com o trem, Jaqueline! Vai ser complicado! Como é que a gente vai arrumar outro trem? A minha mãe falou que no quintal é o que eu tenho esses dias, mas eu não sei se é verdade! Sério? O quê? O trem? Aonde eu quero uma trenzinha? Por favor, me ajudem! Tá, Tom, a gente vai te levar lá! Jaqueline, não tem como a gente levar o Tom lá no teu quintal pra ver se ele encontra esse tal trem aí? Meu Deus! Tá, tá bom, tem sim, mas a minha mãe não pode estar em casa! Ai, tá bom! Eba! Me leva lá, me leva lá, pelo amor de Deus, entrem em mim! Tá, vamos entrar ali dentro dele, aqui, beleza? Vamos! Vamos, vamos! E vamos lá procurar essa trem menina! Ai, caramba! Chegamos aqui, Trem Tom! Olha só, ali dentro... Sério? É, ali dentro que a menina que falou que tem uma trem fêmea! Minha mãe é aqui! Minha mãe tá lá dentro, a gente vai ter que ver se ela não tá lá primeiro pro trem poder entrar, Tremzinho! Tá, Tom! É, mas ei, eu quero beijar uma trem! Ei, eu quero beijar uma trem! Tá, a gente vai te levar! Calma, calma! Fica calma, Tom! Fica calma, Tom! Chega aqui, chega aqui! Calma, calma, calma! Vai, abre, cuidado, cuidado, deixa minha mãe não sair! Aqui é sua mãe! Não, sua mãe não tá aqui, só tá as amigas dela! Só as amigas delas e o jardineiro! Então eu acho que dá pra fazer o negócio do Tremzinho! Sim, sim, mas olha só, a gente tem que primeiro ver aqui, ó! Mas é azul, é igual a ele! Ah não, é rosa, é rosa, é fêmea, é fêmea, é fêmea! É rosa, é rosa, é rosa, é fêmea! Então vamos buscar ele! Ela usa batom, ela usa batom! Vamos avisar pra ele, a gente se esconde numa moita! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai lá pra te seguir! Cuidado pra não estragar o jardim da minha mãe! Essa vai ser coisa mais louca, eu nunca vi um trem! Trem, olha só! Ah, cadê, cadê? Quero beijar, eu tô animado! Olha só, ela tá lá dentro, é só você entrar e beijar ela, beleza? Você tem que perguntar, é lógico, tem que ver se ela quer também! Mas ela tá procurando um namorado, então acho que vai dar certo! Ah, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz! Beleza! Vamos esconder na moita! Vamos, 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 vamos se esconder aqui, ó! Nessa moita aqui, ó! Pronto, pronto, vamos ficar vendo, vamos ficar vendo ele de lá! Ai, caramba, como eu queria um trem macho! Ah, pê! Ah, pê! Meu Deus! O quê? É um trem macho! Qual é o seu nome? Meu nome é Thomas! Thomas o trem? Eu fiquei sabendo de você, Taminhas! É, eu tenho um tio que se chama... Não, não vou falar, é meio estranho o nome e o sobrenome dele! Se chama Thomas? É, mas o nome do meu tio é Thomas! Turbinado! Ah, sim! Turbinado! Isso, isso, isso! Olha só! Você sabe! Ô Tom, o que que você veio fazer aqui no meu... Ai! Pode jogar a rabbi! Eu tô feliz! O que que você veio fazer aqui nesse meu quintal? Na verdade, eu vim andar nos seus trilhos, minha gatinha! Ah, então você pode me dar um beijinho, eu quero ter um namorado! O quê? Você quer me dar um beijo? Ai! 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 Eu tô animado, tô pulando! Ai! Tá bom! Caraca! Eu nunca tinha beijado antes! Eu acho que eu perdi o meu bebê! Já beijei! Pronto! Caramba! Que legal! Gostou do meu beijo? Sim! Mas... Ai! E agora você é meu namorado? É isso! Nós somos os três namorados! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Ai, Tom! Me dá um beijo! Ai, eu tô muito feliz! Ai, eu tô muito feliz! Me dá um beijo, Tom! Levanta, Tom! Caramba! Funcionou! Eles dois se beijaram! Eu só não entendi! O que o Tom fez depois? Ele capotou! Mas tá tudo bem! O que aconteceu com ele? Ele nunca beijou credo! Se eu te der um beijo um dia, você não vai capotar assim, tá vendo? Eu não quero beijar você, sua maluca! Você é minha amiga de infância! Eu quero um beijo! Tchau! Mata! Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo! Se você curtiu e quer mais vídeos do Tomas do Trem, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações! E também entra lá no canal da menina aí, né? Que é o You and Die Games! Eu tenho certeza que vocês vão gostar! Ela também tá postando vídeos do Tomas do Trem! Então é isso! Muito obrigado e valeu! Tchau! 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 Tchau!